Fala, turma! É um prazer tê-los aqui para mais uma das nossas videoaulas e, nessa nossa aula de hoje, nós vamos aprender a diferença entre singular e plural. Muito bem, turma! Na verdade, é bem simples. Nós vamos usar o singular ou o plural quando nós queremos mostrar a quantidade de coisas ou objetos a que nós estamos nos referindo. Veja, por exemplo, as palavras bola, casa e dado. Nessas palavras, nós estamos usando o singular, pois nós estamos falando que nós temos aqui uma bola, uma casa e um dado. E quando nós temos apenas um objeto ou apenas uma coisa, nós sempre vamos utilizar no singular. Agora vamos ver essas mesmas palavras sendo empregadas no plural. Turma, nós vamos utilizar o plural quando nós quisermos mostrar que nós temos mais do que uma coisa ou mais do que um objeto. Veja agora como ficam as mesmas palavras no plural. Nós tínhamos uma bola, agora nós temos mais do que uma bola. Portanto, nós temos algumas bolas. Nós tínhamos apenas uma casa e agora nós temos casas. Nós tínhamos apenas um dado e agora nós podemos ter vários dados. Percebam, turma, que no plural nós acrescentamos, para diferenciar do singular, essa letrinha S no final de cada palavra. E sempre que as palavras terminarem com as vogais, e você já sabe que as vogais são A, E, I, O, U, vai bastar nós colocarmos um S no final dessas palavras para nós colocarmos no plural. Vamos ver alguns outros exemplos. Aqui nós temos a palavra cadeira e ela se encontra no singular e como nós queremos passar para o plural, nós teremos cadeiras. Nós simplesmente acrescentamos um S no final da palavra, pois ela termina com a vogal A. Agora nós vamos ver mais uma palavra. Aqui nós temos a palavra pé. Essa palavra está no singular e nós queremos passá-la para o plural. Como ela termina com a vogal E, nós simplesmente acrescentamos um S e agora nós temos mais do que um pé. Nós temos dois pés. E agora nós temos aqui um delicioso bolo. Bolo é uma palavra que está no singular, pois aqui nós temos apenas um bolo. Se nós formos passá-la para o plural, nós simplesmente vamos acrescentar um S no final. E assim vai ficar bolos, pois esta palavra bolo termina com a vogal O. Importante! Você deve tomar muito cuidado, pois existem algumas palavrinhas que podem nos enganar. Vamos ver essas palavras. Nós temos aqui lápis, ônibus e vírus. Percebam que todas essas palavras, elas terminam com S no final. Mas essas palavras não obrigatoriamente estão no plural. Elas podem perfeitamente estar no singular, ou seja, serem apenas um objeto ou coisa e ainda assim estarem no singular. Pois nós podemos falar um lápis, um ônibus e um vírus. E se nós formos colocar essas palavras no plural, ou seja, se nós quisermos colocar quantidades maiores do que um, nós vamos falar dois lápis, dois ônibus e dois vírus. Ou seja, nós não vamos ter alteração. Mas turma, nem todas as palavras vão poder ser flexionadas para o plural com apenas a colocação do S no final delas. Existem outras palavras que possuem outras terminações que não terminam com vogal, que vão ser modificadas, que vão ser colocadas no plural de uma forma diferente. Mas isso é assunto para as próximas aulas. A nossa aula de hoje se encerra por aqui. Eu agradeço por você ter assistido mais essa videoaula. Desejo a todos vocês bons estudos e nos vemos em uma próxima aula. Até lá!